Apoiar Depois que dá certo não é apoiar, é pegar carona, tá ligado? Ou você fica, mano, vai na venda do seu truta que abriu uma fábrica de churros Vai no Instagram do seu parceiro que abriu um bagulho de importado Dá a moral pros seus camaradas porque tá todo mundo no mesmo barco, velho Tá ligado? O bagulho é se ajudar, se fortalecer Agora que você fica na encolha, não sei o que, não ajuda ninguém, não fortalece um truta Aí depois você dá certo e fala, ah, mas sempre soube, moleque, você é o bruxo É, sempre soube, tá ligado? Tchau